Desvios no Minha Casa Minha Vida. Volta pra mim, por gentileza. Qual que é a novidade? Desvio no Minha Casa Minha Vida. Gente, eu vou falar pra você, o Humberto, o Humberto tá lá dentro, lá, deve estar me assistindo. Se vocês estão mudando, ah, tá assistindo e me ouvindo, pode dar palpite, tem problema não. Se vocês estão mudando a televisão pra digital, né, agora tem tem full disso, tem full daquilo, né, HD, não sei o quê. Vocês deveriam sincronizar pra mim a imagem frisada na mesa com o meu monitor aqui, por favor. Vê se vocês conseguem aí ajudar. Pra mim, pra mim, Carlos, antes de você falar alguma coisa, pra mim só não tem jeito pra morte. A morte não tem jeito. Fora isso, nós damos jeito pra tudo. Né, era isso que eu ia falar. Né, não, não tem jeito, não, não, né. É. Não, mas vamos, 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 vamos acelerar, né, como diz o Tiburcio, né, vamos acelerar grande. Então, é Minha Casa Minha Vida, desvio, né, desvio do Minha Casa Minha Vida. Tem gente colocada novamente? Tá frisada aí na mesa ainda? Aí. Volta pra mim, por favor. Casas teriam sido vendidas por 15, 20 mil reais. Formou-se uma comissão especial pra investigar as denúncias. Deixa eu ver aqui na página aqui quem é dessa comissão. Quem é da comissão aqui? Gente, vocês também tiram o jornal de ordem aqui também? Não dá. Lê o jornal, põe na ordem aqui, bacana, né. Imóveis são vendidos a 15 mil reais. Vereadores recolheram e investigaram denúncias durante sete meses. Documento será encaminhado à Polícia Federal e ao Ministério Público. Quais são os vereadores, né? Vereadores, vereadores, deixa eu ver aqui. Vereador, relatório do vereador Adair Otaviano. Ah, não aparecem os outros vereadores, não. Ah, gente, não aparece, não. Não é possível. Sabe o que me deixa triste? O que me deixa triste é ficar sete meses, sete meses, investigando uma coisa que é de competência da Polícia Federal. O que me deixa triste é usar o dinheiro do povo pra essas besteiras. Isso aqui pra mim é uma besteira de um tamanho, uma palhaçada de um tamanho. Todo mundo sabe que tem gente vendendo casas lá no Vila das Roseiras. Todo mundo sabe que tem pessoas que estão alugando as casas. E aí eu pergunto pra você, ô Carlos, quem é que vai sair prejudicado? Quem vai sair prejudicado? Quem? Quem? Quem comprou a casa e quem foi beneficiado com o programa Minha Casa Minha Vida. É simples, a matemática é simples, ela não erra. Então faz uma matéria dessa dizendo que os vereadores, sete meses de investigação, vereador, eu levava um dia pra investigar. Não é que eu sou bom, não, porque todo mundo lá sabe. É só chegar lá, ô, quem é que tem uma casa pra vender aqui? Ó, o fulano ali da esquina tá vendendo. Tá vendendo? Uma pessoa foi me perguntar se ela deveria comprar uma casa lá. Eu disse pra ela, eu disse pra ela o seguinte, mexe com isso não, mexe com isso não, porque quem for te vender não tem como te dar um documento, porque ela não é dona de nada. É muito simples. Ah, mas aí eu fico morando na casa, mas tudo bem, você vai morar e na hora que explodir a bomba, você vai ter que sair, vai perder o seu dinheiro e o programa Minha Casa Minha Vida vai cortar o benefício dessa pessoa. Além de que, ela vai responder um processo criminal junto à Polícia Federal e vai ter que devolver o dinheiro que o governo federal deu de subsídio. É simples, gente. Vamos parar de demagogia? Vamos parar de conversa fiada? Na Câmara Municipal, vocês vão me desculpar, mas vocês estão cuidando de assuntos que não são pertinentes, não são pertinentes a vocês. Cuida de assunto, de assunto voltado para o nosso povo. Esse negócio de INSS, que tem vereador querendo mexer com isso, isso é do governo federal. Esse negócio de Minha Casa Minha Vida, isso é governo federal. Por que que na hora de desocupar as casas lá, vocês lembram? Foi a Polícia Federal cumprir o mandado. A Polícia Militar de Divinópolis foi porque é puxa saco. Mas não é obrigação da Polícia Militar, não. A obrigação da Polícia Militar da nossa cidade é pegar bandido. Essa é a obrigação dela. Então, se tem que cumprir mandado, mandado de retirada de pessoas que invadiram casas lá no Vila das Roseiras, no Copacabana, ou sei lá onde que for, isso aí é caso de Polícia Federal. Se for programa do governo federal, nós temos que parar com isso. Nós temos que trabalhar mais, concentrado nas coisas da nossa cidade. É isso que nós temos que fazer. Agora os vereadores ficam sete meses investigando que tem gente vendendo casa do programa Minha Casa Minha Vida. Ô vereador, para com isso. O que que vocês fizeram? Aí eu fico triste, sabe? Eu fico triste, doutor José Maria, porque eu uso o nosso dinheiro. Uso o nosso dinheiro para investigar assunto de Polícia Federal. Aí, aqui, está aqui a manchete, olha, está aqui a manchete. Pedimos que sejam encaminhadas cópias ao Ministério das Cidades, à Prefeitura, à Caixa Econômica Federal, aos Ministérios Públicos, Federal e Estadual, e à Polícia Federal. Não manda para o Ministério Público Estadual, não. Isso não é de competência do Ministério Público Estadual, não. Para. Não fala besteira, não. Isso é besteira. Então, vocês fizeram um trabalho com o dinheiro do nosso povo para a Polícia Federal? A Polícia Federal é que tem que fazer esse trabalho. Vocês receberam a denúncia, a denúncia de quem? Ah, já sei. Ah, desculpa. Desculpa, eu estou aqui ocupando meu tempo falando. Ah, desculpa. Desculpa, eu que estou errado. É porque vocês têm muito serviço, vocês têm muito trabalho. Nós não temos rua sem calçamento, nós não temos rua, nós não temos mato, nós não temos sujeira, nós não temos nada disso aqui na nossa cidade. Bom, então vamos trabalhar para ajudar a Polícia Federal. É porque nós não temos nada para fazer pela nossa cidade. Nós não temos nada. Então, vocês me desculpem. Eu que tenho que pedir desculpa a vocês. Eu tenho que pedir desculpa. Eu não trago uma matéria dessa, matéria dessa ridícula aqui no meu horário. Para mim é ridículo. É ridículo. Você quer comprar a casa do programa Minha Casa Minha Vida? Vai lá no Vila das Rosé, compra. Dá 15 mil, 20 mil reais. Compra lá. E você que vai perder o dinheiro, porque eles não podem dar documento. Qual documento que eu estou vendendo a casa eu vou te dar? Eu não sou dono da casa. Quem é dono da casa é o governo federal. Então, compra mesmo. Compra mesmo. Para aí você, porque geralmente quem compra são pessoas simples, que juntou um dinheirinho a vida inteira. Aí vai lá e compra. E compra. Aí a pessoa que está vendendo, ela está agindo de má fé? Não está também, não. Ela oferece. Ela oferece. Ah, não quero a casa mais, mas não tem a dignidade de entregar para o governo federal. Não tem a hombridade, o caráter de entregar para o governo federal, para que o governo federal beneficie outras famílias que realmente precisam. Tem gente que aluga casa assim, lá no Vila das Roseiras. Mas isso é competência da Polícia Federal de investigar. Isso aí é denúncia, tem que ser feita lá na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal vai acionar a Polícia Federal para investigar. A Polícia Federal, constatando esta irregularidade, vai instaurar um inquérito e vai remeter para o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades vai tomar providência. Comissão especial montada. Comissão especial montada. Vê aí, por favor, alguém poderia me auxiliar aqui dos outros vereadores? Se é uma comissão, deve ser mais de um vereador, não é verdade? Porque é comissão. Ou mudou, ou mudou, eu não estou sabendo. Então vê os outros vereadores aqui para a gente também falar deles. Não pode falar só do Adair, do Adair, não. Vamos falar dos outros também. Vem ver para mim aí, Elisa. Me dá um socorro aí, por favor. Deixa eu falar para você. Deixa eu falar para você. Eu fico indignado com essas coisas. Eu fico louco com essas coisas. Meu Deus do céu. Tem vereador que mete o bico onde não é chamado. Cuida da nossa cidade. Vai ver as filas nos postos de saúde, no pronto-socorro. Vai fazer alguma coisa, alguma coisa de útil para a nossa população. Não são todos, claro. Não são todos.